Alcançando o nível 1, máximo em audiência, enquanto isso a concorrência tá lá embaixo. A máquina de fazer o regueiro dançar. A máquina de tocar, tocar, tocar sucesso. Alô! Aqui na Radiola, se você não dança, o grave te balança. Bota aí uma pedra pro modo de eu dançar aí com minha velhinha, meu filho, bota. Ah, esse DJ é um impacto. Ah, é tanta pedra e eu nem trouxe meu capacete. Destruindo a concorrência. Ei DJ Falador, você acha que pode me derrubar? Nova Mistério do Som Evolution. Evolution. Nova Mistério do Som Evolution. Aqui você curte e dança as pedras originais. Nova Freedom FM. A top impactante do Brasil. O verdadeiro impacto do reggae. Você curte aqui. O chegado da galera. O chegado da galera. Esta é a sequência... Esta é a sequência... Surpreendente. Surpreendente. Aqui é Tribução Live. Vem pra festa da tribo, meu amor. Vamos lá. Obrigado.